Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tudo. Hoje estou aqui mais uma vez para compartilhar uma linda oração para vocês. Hoje nós vamos postar para vocês aquela oração que nós fizemos no mês de agosto, que tanto foi pedida aqui no canal. Eu vou postar lá num vídeo único para que você possa, então, englobar e finalizar, concretizar, agradecer e proteger aquela cocriação, aquela cura que você fez no mês de junho. A cura das almas, a cura das almas, né? A cura e o cocriar de uma história. E depois, isso foi em junho, né? Junho. Em julho nós fizemos a oração da manifestação, onde nós manifestávamos tudo aquilo que criamos. Esses dois vídeos já estão disponíveis aqui no canal. Um é a oração de todas as almas e o segundo é manifestação. Se você colocar cristal, sol, lua e estrelas, oração de todas as almas e depois na sequência, cristal, sol, lua e estrelas, oração da manifestação e aí depois esse da proteção, tá? Da mesma forma. Eu recomendo que você faça, que você assista essas orações, pelo menos por cada uma delas, 21 dias seguidos e você vai ver o que é a força dessa oração, ok? Baixar a câmera e nós vamos, então, fazer a oração da proteção. Arcanjo Miguel, meu companheiro de jornadas e batalhas, meu amigo fiel, juntamente com Jesus Cristo e toda a falange celestial e seres de luz que trabalham para um bem maior, eu agradeço a proteção oferecida a mim e aos meus. Eu agradeço por me cobrir com teu manto invisível, onde mal algum me veja. Eu agradeço a espada do fogo que me dás para cortar, acabar, aniquilar todo o ódio, toda a magia, toda a maldade que por meu caminho porventura passar, pondo fim a todo esse sentimento que não provém da luz. Eu agradeço o escudo da verdade que protege todo o meu lar e meu ser, que com a verdade envolve corações e mentes para seguirmos entrete no propósito do amor. Arcanjo Miguel, que sempre estás acima, embaixo, à direita, à esquerda, na frente ou atrás de mim, e todos que por mim são amados. Sigo em frente no caminho da luz e agradeço a proteção que me dás no meu caminhar. Mal algum brotará, atingirá ou manipulará os corações e as almas que por mim eu evocar e abençoar. Eu abençoo a vida, eu abençoo o amor, eu abençoo todos os que necessitam de luz. Pois como sou luz e tomei posse do meu ser, eu resplandeço luz, eu vibro luz, eu crio luz. Eu, centelha divina do Criador, faço com que a luz e o amor emanado da minha alma transborde e atinja toda essa terra. Pois em Cristo me banhei e com ele ao meu lado sempre vencerei. Assim protegida está a união sagrada, cocriada e manifestada em amor. Pois sendo um só corpo e uma só alma, somos o alvor e ser de um novo tempo, de uma nova jornada. Assim está feito, assim já é. Eu aceito, eu mereço, eu agradeço. Eu aceito, eu mereço, eu agradeço. Eu aceito, eu mereço, eu agradeço. Obtcha! 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 Obtcha!